Boa noite pessoal, eu sou o Cláudio, faço parte do projeto de extensão para o Carvalho Serval e sou membro do grupo de pesquisa de extensão em equíduos Grupo PEC-FAL. Hoje teremos, dando continuidade a segunda entrevista, hoje teremos a professora Isabela Barros, falando um pouco sobre a bronimosa e pitiosa, falando conceito, diferença e tudo mais. A professora Isabela, professora doutora Isabela Barros, nascida em Olho d'Água dos Borges, no Rio Grande do Norte, formada em Médicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Semiárido, mestre doutor em Ciência Animal pela FESA, foi professora substitutora da disciplina de Clínica Médica de Equídio Equídio e Cultura, Zoologia Geral, Ouvindo Capinocultura e Anatomia e Fisiologia Comparada dos Animais Domésticos da UFESA, também foi professora da Universidade Federal do Piauí, em Borgesus, de Clínica Médica de Equídios, Enfermidade de Equídios, Clínica Médica de Ruminantes e Semiologia Veterinária e atualmente é professora de Clínica Médica de Equídios na UFPB, Campos Areia e coordenador do Programa de Residência em Clínica e Cirurgia Animal. Atua nas áreas de Clínica, Cirurgia e Anestesiologia de Grandes Animais. Queria agradecer a disponibilidade da doutora, em nome do professor e de todo o grupo, queria pedir que a doutora fique à vontade e queria falar, queria falar para os assistentes que podem interromper a palestra, abrir o microfone, a câmera ou digitar que eu faço a leitura aqui. Obrigado e fique à vontade. Obrigada, Cláudio, boa noite, gente, obrigado pelo convite ao professor Pierre, ao grupo, a esse estado que eu tenho um carinho muito grande, que é Alagoas, me sinto muito à vontade, espero que vocês fiquem à vontade e obrigado por estarem aqui nesse feriado. Eu vou falar um pouquinho de duas coisas que eu tenho falado um pouco, temas que eu tenho gostado bastante de falar, eu já não estou vendo vocês, mas espero que esteja todo mundo me ouvindo, tá? Se não estiver ouvindo, vocês me falam, por favor, viu, Cláudio? Espero que esteja todo mundo me ouvindo. Tá bem, professora, eu tô escutando o que aqui? Então a gente vai falar um pouquinho, né, como o Cláudio falou, a gente vai abordar um pouquinho sobre duas doenças que são muito parecidas, que têm um diagnóstico diferencial uma da outra e que vocês vão encontrar, porque o nosso país é, elas são endêmicas, elas existem no Brasil inteiro. Então, eu queria agradecer de novo por essa oportunidade ao grupo e ao professor Pierre, por a gente estar aqui hoje à noite, tá bom? E a vocês, obviamente, por estarem aqui participando. Se quiserem interromper, perguntar, como eu não tô vendo o chat, vocês fiquem bem à vontade, porque aqui a gente vai conversar. Acho que todo mundo de Alagoas e sabe que eu já sou daqui, né? A gente tá bem aqui, depois da pandemia, tô esperando o professor Pierre aqui pra vir conhecer minha cidade e pra quem ainda não me segue aí no Instagram, me ajudem aí a me seguir, tá bom? Então, pra gente falar um pouquinho, né, dessas doenças, eu comecei aqui pela piteose, que tem vários nomes, eu não sei se vocês já ouviram o termo piteose com outro nome, como ficou micose, homicose, ferida brava, ferida da moda, tumor dos pântanos. Essa imagem, né, essa foto que um aluno meu me mandou, ela representa muito bem o porquê da relação da piteose com a água, né, com áreas alagadas, com os pântanos, com açudes, com rios. Justamente essa é a epidemiologia bem característica dos nossos pacientes, que vão apresentar esse animal, que muitas vezes tem acesso a esse tipo de paisagem, né, essas áreas alagadas, seja nas áreas, nessa época do ano mais verde, seja agora nessa época do ano mais seca, onde os animais vão ser soltos e vão acessar esses locais. Então, pra quem não sabe, não lembra, né, o píteo, o píteo insidiosos, como eu coloquei aqui, como agente, né, o causador da doença, o agente etiológico, quem vai provocar a doença, ele foi reclassificado, né, por muito tempo, esse agente, ele ficou conhecido como um pseudofungo, né, mas hoje, graças aos estudos de biologia molecular, a gente já sabe que ele saiu do reino funge e foi por, o reino dos homicetos, né, ele perdeu essa classificação, então ele é classificado como um homiceto, ele tem sua, ele perdeu, ele não tem essa característica de ter que tinergosterol, e essa informação, ela é muito importante pra gente, ela é uma informação que vai me ajudar, ajudar vocês, quando a gente vai pensar no tratamento, né, e que faz com que ele tenha, ele não tenha essa característica de fumo, então ele não possui essas duas, essas duas estruturas de membrana, ele tem um aparelho celular muito mais rico em outros carboidratos do que quitinergosterol, então isso faz com que o pítio, ele tenha algumas características, e aí a gente precisa entender um pouquinho dele, né, essa foto aqui é uma lâmina dele, que quando ele vai se reproduzir, é um homiceto, um micro-organismo, que ele tem, ele tem uma predileção por essas áreas, por isso que pra gente ela é mais comum, ela aparece nessas zonas, né, essas áreas de temperaturas entre 30 e 40 graus, a temperatura ideal são essas regiões dos trópicos, né, então abaixo da linha do Equador, vocês vão ver que vocês vão ter muitos casos na literatura sobre problemas de pítio, não só no Brasil, mas em outros países como Colômbia, Venezuela, né, que a gente tem. Aqui na Paraíba, a gente tem, apesar de não estar na Paraíba, mas a gente tem muitas descrições de pítio. Eu comecei a ver muitos casos de pítio depois que eu fui para o Piauí, que eu morava em Bom Jesus, uma cidade que fica a 640 quilômetros de Teresina, muito quente, semana deu 44 graus lá, e na entrada em Bom Jesus tem um rio, que é um rio, que é um rio, e eu costumava ver muitos cavalos lá, pastando, e esses animais começaram a chegar a mim na clínica com a característica da pítio e foi daí que eu fui percebendo essa doença, né, e quando eu vim pra Paraíba, tive muito mais acesso a casos, né, do que quando eu trabalhava aqui no Rio Grande do Norte, nessa região de Mossoró. Então, nesse trabalho de 99, o pessoal da UFCG, que são pessoas que têm muito trabalho com pítio, eles pegaram, eles viram que dos 38 casos que eles pegaram, né, foi justamente nesse período, né, seria entre julho até agora, esse mês de outubro, que foi depois, assim, já depois do início, nessa época agora, quem é do sertão sabe que é a época que a gente tá na seca, né, que a gente não tem água, e é justamente essa época que os cavalos vão perder a sua condição, às vezes, de pastejo, e vão em busca de pastejo naquelas áreas de açude, que fica aquelas pocinhas, aquela água parada. Então, a pítio, ela tem uma relação muito grande com a temperatura e a água estagnada, tá? Então, a gente precisa perceber isso quando a gente tá trabalhando os aspectos epidemiológicos da doença. Então, é, como eu falei pra vocês, é uma doença de clima tropical e subtropical, então, pra mim, por exemplo, o meu cenário hoje aqui seria esse, ó, aquele cavalo que vai pro açude, né, que é onde vai ter o pachozinho, mais do que a gente teria aqui, que isso aqui já é uma época de mais abundância de ar. Então, água parada, regiões alagadas, então, por isso que é importante, uma doença importante, onde você tem rio, açude, lagoa, né, água estacionada. Nós não temos uma predileção de piteose nem pra raça, sexualidade. O animal precisa só ter o contato com a gente e alguns outros fatores. É uma doença que ela não só comete cavalos, né, cuídeos, né, as eninas moares os equídeos. Mas ela comete outras espécies, como ovinos, aves, tem relatos em seres humanos, apesar dela não ser considerada ozonosa. E também cães, gatos, né, aqui na Paraíba, nós já tivemos, acho que três casos, o pessoal de pequeno já pegou três casos aqui em cães, né, pacientes que estão com aquela coisa de constipação, que não consegue identificar a origem e tal, e que quando o pessoal faz a laparotomia, celiotomia exploratória, vê o intestino com nódulos, coleta aquele material em patologia da piteose. Então, é uma doença que aí a gente já vai ter. Tem aqui, o pessoal da Paraíba, de patos, eles têm muitos relatos com bovinos, com pequenos ruminantes também, né. E aí, fica aquela dúvida, a Isabela, como é, ou quais os locais que vocês, a gente vai mais, a gente vai ver essa piteose, né, os locais mais afetados, a gente tem a porção de estágio dos membros, e aí eu vou voltar para que vocês fixem nessas imagens, se o agente está aqui dentro da água, né, os zoósporos do homiceto, eles ficam aí, eles comensalizam com essas algas que ficam nos açudos, nos rios, nas lagos, a primeira, a primeira parte do corpo que entra do animal são os membros. Então, por isso, que a gente também tem, e o, como o cavalo tem muita predisposição a ter mais microlesões de pele nos membros, acabam sendo as áreas mais afetadas, mas a gente tem relatos também em boca, que é um caso cedido por colegas aqui da, da ex-colega de vocês, ex-orientada do professor Pierre de Andressa, lá em Teresina, pegou recentemente um caso, isso aqui na porção abdominal desse meu aluno, que pegou lá na região de Fortaleza, próxima Fortaleza, região metropolitana. Então, membros boca e abdômen são os locais, mas outras, outras, outras regiões podem ser acometidas, tá? Pescoço, essa porção ventral do abdômen é muito acometida, pênis, prepúcio, tá? Face, então a gente tem relatos aí em outras, em outras localidades. E aí, como é que ela, como é que ela vai acontecer? Como é que a apiteose, ela vai acontecer? Então, normalmente, o que hoje a literatura diz é que você precisa de uma, uma lesão de pele, uma micro lesão de pele, para que haja, né, a atração dos ósperos e a instalação dos homicetos. Algumas teorias já tentaram postular que a pele íntegra, né, o homiceto, ele tem atração pelo folículo piloso, ou seja, o cavalo independente de ter ou não lesão, quando ele entra na água, se ele tem aqueles ósperos, se naquela água tem os ósperos, eles podem ser contaminados. Isso ainda não é consensuar, porque a gente sabe é que a lesão de pele, ela é um fator primordial para que apareça a apiteose e a lesão cutânea. Então, o homiceto, ele vai se instalar, né, ele vai entrar naquela pele e ele vai provocar naquela região, seja membro, abdômen, face, uma necrose subcutânea. Ele vai começar a destruir aquela região de pele que ele está instalado. Nisso, atrai muitas células do processo inflamatório, né, porque as células de defesa vão tentar combater isso aí, principalmente as células da linhagem eusinofílica. E essa necrose, ela começa a sair do tecido subcutâneo, ela entra nos vasos e ela vai subindo para o tecido, seja ela aquela região de osso, seja ela região do prepúcio, seja ela região de abdômen. E esse tecido, ele vai crescendo, né, as células inflamatórias vão tentando driblar, vão tentando juntar e não consegue combater aquele processo de instalação daquele homiceto. O tecido, ele começa a crescer tanto, né, que ele vai formar canalículos, fístulas, e isso é uma das características interessantes da apitiose, né, uma doença fistulosa, ela forma canais, né, que coça, né, a reação, uma das reações que o organismo tem contra o fungo, contra o homiceto, desculpa, é a coceira. Esse tecido, ele vai crescendo, começa a se depositar as ifas desse homiceto, os células inflamatórias vão formando um tecido, uma espécie de pedrinha, um tecido mais rígido, que a gente chama de câncre, que é o que a gente pode dizer assim, o mais patognomônico, né, mais característico da apitiose, né, a presença dessas estruturas calcificadas, que a gente consegue tirar, que cai, que o animal arranca, a gente chama de câncre, que é o que a gente vê aqui nessa imagem, né, então aí a ferida, ela começa a crescer, proliferar e ficar aquele aspecto multifilamentoso, que tem como característica, né, uma das grandes características, é uma ferida que ela não cicatriza, então o cara faz, entra com vários tratamentos e aquela ferida não cicatriza, então isso faz, infelizmente, esse seria o principal motivo que as pessoas levam ou que chamam um veterinário para atender em mim, tá? Como sinal clínico, cutâneo, né, específico da pele, a gente vai ter o que a gente chama de lesão serossanguinolenta, uma lesão serada, com bordos irregulares, como a gente tá vendo aqui, ó, fica escorrendo isso aqui, necrose, né, com coceira, então o cavalo se coça, perde muito sangue, né, às vezes cai das lesões, ó, os cânceres, ou tão assim, isso aqui foi uma paciente que a gente teve aqui, um dos primeiros casos que eu atendi aqui na Paraíba, que era a égua do meu primeiro residente, do Igor, e ela chegou aqui com a lesão na mama e ela chegou com a lesão na entrecoxa, e aí até nesse dia o professor Dineiro e Patos estava aqui, nos ajudou a operar, que até então eram nossos pacientes pitiosos, a gente mandava para a cirurgia, e a gente não, ele não queria tirar a mama, né, e acabou fazendo, e aí a égua recidivou, foi para uma outra cirurgia, onde a gente teve que fazer mastectomia total, e quando a gente abriu a mama, abarrotado de cânceres, essas estruturas calcificadas, essas massas necróticas, que são bem características da pitiosos. Detalhe, nem toda pitiosos pode apresentar a característica do câncer, às vezes ele é tão pequeno, tão pequeno que você, e ali a ferida está tão, como posso dizer, tão fibrosada que você não consegue ver os cânceres direito. Então examinem bem a ferida, palpa, coloca luva, tira, vê tudo em direitinho, tá? Esse é um dos pacientes que a gente pegou aqui com quadro abdominal, ó, você vê uma ferida totalmente serossanguinolenta, né, depois que a gente lava, né, fazer tricotomia para ver a extensão da lesão, fica escorrendo aqui o que a gente chama dessa gosminha, dessa babinha. Esse aqui foi um dos casos mais recentes que eu peguei semana passada, quando eu postei que ia fazer essa palestra, um aluno meu me mandou esse vídeo, um aluno meu, é, Fabrício Brandão lá do Piauí, hoje trabalha no Maranhão, essa região sem membranoso, sem tendinoso, ó. Ó a característica, se vocês olharem aqui no vídeo, você vê que tem como se fossem uns canais, né, umas fístulas, e é aquele histórico clássico, ah, o animal tá com uma ferida, tá sem conseguir andar, e essa ferida tá escorrendo uma, uma lesão, você vê um aumento de volume grande, é, a apitiosa, ela sangra bastante, então o seu, o cavalo, ele definha muito, ele entra no quadro de anemia muito intenso, dependendo do local dos membros, ele pode entrar numa claudicação, é, grande, né, aqui, ó, também mais casa doutora Andressa, né, quando chegou lá, também agora já desse ano, né, a ferida também totalmente cheia de necrose, né, vê que ela tem condutos em áreas nobres, né, com uma área aí de passagem, de flexor, superficial, profundo, bainha de tendão, né, parece que teve uma explosão de uma bomba, essa ferida lembra, né, aqui outro caso também gravíssimo que chegou no hospital, esse animal, esse animal com essa lesão, aqui na narina, quando começou a avaliar, se viu que era pitiose, né, caía esses pedaços de câncer, isso aí aí o animal sangrava bastante, né, anêmico, outro caso que a gente pegou aqui, ó, com necrose, aqui em área de membro, que é comum, próximo de boleto, né, a gente faz raio-x, veja a proliferação óssea aqui, que a gente já vê o tecido, né, o tecido mole, que tem áreas muito nobres, passagem de bainha, passagem de tendão, área articular, né, também, e a pitiose, ela, além dessas áreas que eu falei, membro, abdômen, boca, ela já foi relatada em outros locais, então essas alterações, a pitiose em osso, quando ela leva essa proliferação óssea, já são casos mais crônicos, que a gente tem muita dificuldade de tratar, muitas vezes o paciente é eutanasiado, tem descrições, já, como causador de cólica, né, cólicas muito recorrentes, 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 quando o paciente morre ou vem por eutanásia, já foi identificado intestinal, que é uma pitiose muito comum em cães, e também, por exemplo, aqui em área de palato mole. Aqui a gente já pegou, um aluno meu já pegou um caso de, de, que ele relatou, que ele fez estágio na clínica do Tomar, na Equestria, uma na face, eu já peguei aqui, a gente pegou uma também, na parte ventral do pescoço, né, que foi pra cirurgia também. Ó, aqui só mostrando, ó, área aqui, ó, região nobre, escapulomeral, o escapado foi pra eutanásia, vou tomando essa lesão, olha aqui os cânceres infiltrados, aqui em boca, lá do animal que se coça, né, ela arranca o pedaço, o tamanho da lesão. E como sinais não cutâneos, claudicação, como eu falei pra vocês, envolvimento de linfonodo regional, o animal perde muita proteína, emagrece, debilita. Essa égua aqui foi uma paciente, uma das pacientes que a gente fez cirurgia, porque ela chegou nessa situação, né, ela chegou sangrando muito, muito magra, com perda de sangue, e não, na época não fazíamos o tratamento que instituímos hoje, e essa égua foi pra cirurgia, uma massa abdominal gigante, essa, até depois, eu tenho as fotos dela na cirurgia dela, depois a gente fez, é, ficou tratando, né, por segunda intenção, a ferida, e o animal chegou bem. Na, naquela época que a gente operou, ou a gente fazia, ou ela morria, né, a piteosa 2, você quer evoluir muito rápido, essas feridas, elas crescem muito rápido, e o cavalo definha muito, né, ele perde peso, ele coça muito, então não tem, muitas vezes, como você ficar esperando, é, pra poder iniciar um tratamento mais efetivo, né, que só a gente, naquele caso do membro que eu mostrei, a gente ia fazendo um perfusão pra ajudar, aí, no processo infeccioso, que já tinha uma infecção secundária, aí, instalada. E, eu acho que a, de tudo que eu falar pra vocês aqui, uma das coisas, uma das coisas mais interessantes, e mais importantes que eu posso deixar como lembrança da palestra, é fechar o diagnóstico, né, Eu sei que a gente, os problemas de pele, a gente depende muito dos exames complementares, né, mas quem vai trabalhar a campo, quem tá a campo, pode muito bem realizar um histórico, uma anamnese bem feita, e avaliar os sinais clínicos, e fazer um bom exame físico, explorar essa ferida, palpar, ver a extensão dela, e aí fazer um diagnóstico baseado também nas condições epidemiológicas. A confirmação, ela realmente só é vinda com os exames complementares, né, aqui, ali, mesmo quando a gente pega os cânceres, a gente manda pra patologia, a gente tem um laboratório de patologia e faz o histopatológico, né, ou o exame direto. A histopatologia é isso, tem hematoxilinuzina, tem com prata, tem teste de liso, tem um choquímico, tem PCR. Normalmente é que a gente faz ou o exame direto ou a histopatologia da lesão. E aí fechamos o diagnóstico e aí instituímos um tratamento. Como diagnóstico diferencial, a gente vai ter sempre da piteosa abronemosa e da abronemosa piteosa. Além de sarcoide, tecido de granulação exuberante, carcinoma de células escamosas, outros granulomas fúngicos. O que vai chamar a atenção de vocês, esse paciente, vai ser o habitat que eles vivem, onde eles têm acesso, isso é muito importante pra vocês perguntarem pros proprietários em que situação ele é criado, há quanto tempo ele vem se alastrando com essa ferida, se já tentou o tratamento, o que ele já fez pra tentar fazer, pra tentar aqueles casos, pra tentar tratar esses casos de piteosa. Normalmente eles usam de tudo, antibiótico, óleo queimado, tudo, tudo, tudo eles usam na ferida e ela não cicatriza. E aí a gente é chamado nesses momentos. Então, o diagnóstico ele vai ser a parte primordial, primordial, pra eu escolher o meu tratamento. Aqui eu coloquei tratamento clínico e cirúrgico, né, eu posso realizar os dois tratamentos, eu posso realizar um tratamento ou outro tratamento. Eles não se anulam, eu posso começar com clínico, depois eu ir pra cirurgia, eu posso começar na cirurgia e depois ficar só no tratamento clínico. O que eu quero que vocês entendam é que pra que eu estale o tratamento, eu preciso ter um diagnóstico. Então, não posso tratar uma coisa que eu não conheço, o que eu não sei, o que eu não suspeite. Isso fica muito mais difícil. Acaba se tornando muito mais complicado. Então, as formas de tratamento, elas não se anulam. Como tratamento cirúrgico, aí, essas são as fotos da égua que eu falei pra vocês, que a gente operou uma lesão muito grande abdominal, umas feridas que você, se for operar, sangra muito. E que se você for fazer isso a campo, você precisa traçar uma estratégia pra você fazer cauterização. Porque vai sangrar muito. Vocês vão ter muita perda de sangue. Então, pra galera que vai atender a campo, que vai operar a campo, tenham sempre muito cuidado, porque você já vai pegar um paciente, você já vai estar com um paciente com quadro de hipoprotemia, com quadro de anemia, e que quando é estimulado a anestesia, pode deprimir mais ainda. Então, vocês viram a extensão da lesão, ela ficou pendurada só pela face interna do retorno do homem. A gente terminou, colocou uma compressa aqui, que não tinha pele como fechar, deixamos uma compressa aí 48 horas, e fizemos aí, por quase 50 dias, um tratamento de ferida. Essa paciente passou uns 12 dias com a gente, depois ela foi pra casa, cicatrizou perfeitamente, deixou ferida. Até nós levamos esse trabalho pra Bravé, o pessoal parava assim, olhava como tinha sido rápido a cicatrização dela. Essa aqui foi do caso, como eu falei pra vocês, que eu recebi agora. O meu ex-aluno, ele optou pelo tratamento cirúrgico, então ele fez uma retirada. Outro detalhe da cirurgia, gente, é a margem. Se você não retirar todo o tecido que tem a presença do câncer, ela recidiva. Por exemplo, aqui se você olhar nessa imagem, você tem uma borda que já tem lesão aqui, e aqui embaixo. Então, você tem que fazer uma curetagem muito profunda pra você retirar. Então, óbvio, aqui demorou a cicatrizar, uma região de contato e tudo, mas a parte do músculo, quando ele tirou, é a quantidade de câncer que tinha por baixo. Eu peguei uma lesão muito parecida com essa no boleto. Você não via o câncer propriamente dito, que tá tão fibrosado que você não vê o câncer. Mas se você investigar, entrar com um panche aqui, pau, pau, vem. Ó, a quantidade de músculo que tava por cima e o câncer lá embaixo. Né? E aí, como tratamento clínico, aqui a gente vai discutir, é, tratamentos, eles são, vamos dizer assim, não existe, eu sempre costumo dizer, não existe, ah, o tratamento de fulano, o tratamento de ciclano, existe o tratamento que você tem o costume de fazer na sua rotina e o tratamento que você tem, é, o proprietário tem condição de arcar. Então, por exemplo, eu aqui na Paraíba, eu não consigo, é, diferente do professor Pierre, eu não consigo fazer ozônio. Eu não tenho uma máquina de ozônio. Não é, né? Mas uma coisa que vocês vão ter que entender pra apitiose é que essas drogas convencionais, elas têm quase ou nenhuma eficácia contra esses homicetos, porque ele não tem quitina nem ergosterol. Então, cetaconazol, intraconazol, miconazol, fluconazol, esses fármacos, ele tem baixíssima eficácia contra a apitiose, né? Das drogas antifústicas que a gente tem mais convencionais, é que tem maior eficácia nos tratamentos que a gente tem na literatura, do que eu tenho lido recentemente, realmente é a anfotelicina B, que ela pode ser usada tanto por via sistêmica, quanto por perfusão regional. A anfotelicina B, eu não tenho, ela não faz parte do meu rol de tratamento. Por quê? Porque é um medicamento caro, eu não consigo ter um acesso pra fazer sistêmico. A única forma que eu utilizei a anfotelicina B foi naqueles cremes vaginais femininos, eles vêm com anfotelicina B. E aí, nesses cavalos que eu fazia cirurgia, durante o pós, eu passava a pomada com esse creme, que essas pomadas tinham antibiótico, e aí eu passava. Mas ela pode ser feita, né? É um medicamento que é feito diluído, solução glicosada, e que tem um alto poder de hepatotoxicidade, flebitizante. Então, pra mim, não faz parte da minha rotina. Mas a literatura fala nessa dose, né? Que você pode fazer uma dose menor, e aí você pode ir aumentando essa dose até a dose máxima. Além disso, existe os corticoides, né? Que a gente pode utilizar, a gente vai discutir um pouquinho mais na frente do tratamento. O uso do dimetil sulfóxido, né? Quem vem ganhando muito espaço também é o zoonioterapia. Antibiótico-terapia para as infecções bacterianas secundárias. E, obviamente, você tem que fazer o manejo da ferida, ou das feridas, mesmo que seja a ferida cirúrgica ou daquela ferida de tratamento, eu tenho. Não é só aplicar medicamente e abandonar a ferida. no tratamento clínico, com o uso da anfotelicina B, os trabalhos, eles partiram principalmente... Isabelle, por que eu faço um tratamento clínico? Essa é uma pergunta. porque você vai ter regiões que você vai ter apeteose e que você não consegue ter acesso cirúrgico, não consigo retirar, porque eu vou tirar. Tem uma articulação próxima, tem um bainho de tendão, tem um tendão, tem uma face, tem uma região... Regiões que a gente tem um acesso cirúrgico limitado. Então, por isso que o tratamento clínico acaba sendo uma alternativa interessante. No caso dos membros, a Dória, tem trabalhos com isso, um de 2012 e um de 2015, que ela faz justamente o uso da técnica da perfusão regional. Vocês todos... Todo mundo já ouviu falar na técnica da perfusão regional, onde você faz o garralteamento daquela veia, acessa e infunde medicamento. Normalmente, a gente usa muito para antibiótico. Professora... Oi. O Julício, David, disse que não entendeu essa questão da anfotelicina B, já que sua função é quebra do ergosterol e o pítor não tem ergosterol. Isso, isso. É justamente isso que faz com que ela seja um pouco... que ela também tenha mais baixa eficácia. A ação dela é justamente nisso. por isso que ela não tem tanta eficácia quanto outras drogas, outros medicamentos que a gente tem utilizado recentemente, que alguns autores preferem não utilizar. É justamente porque a ação dela é nisso. Então, isso faz com que ela... Existem também outras lacunas contra a anfotelicina, porque em algumas situações ela se torna eficaz. e aí eu vou entrar justamente nesses dois trabalhos do Dória, que são justamente a utilização dela nas perfusões regionais. Ela fez dois trabalhos, um só com a anfotelicina B e ringue com lactato nessas doses, como vocês estão vendo aí no slide, 50 miligramas, e outro da anfotelicina B com o uso do MSO, que facilita ainda mais a penetração da anfotelicina B. E aí, nesses trabalhos, ela conseguiu cura, né? Conseguiu melhorar. Uma, ela teve uma taxa... Eu acho que essa primeira, ela teve uma taxa de cura mais baixa, mas nessa segunda, ela teve uma taxa de cura mais alta. Normalmente, só com a única aplicação da anfotelicina B, com a única perfusão regional. Se eu não me engano, nesse de baixo, ela teve animais que ela teve que fazer mais de uma, porque a ferida era muito extensa. Aí, por que que isso me chamou a atenção? São justamente um desses trabalhos. Porque, junto com a anfotelicina B, ela fez uma termocatalização. Então, ela debridou cirurgicamente. Né? E aí, ela... Se você for pegar, talvez, a cirurgia, junto com a... com a anfotelicina, tenha sido realmente mais efetiva, né? Não foi só a anfotelicina B. Então, isso foi que me deixou mais escabriada com o uso da anfotelicina. Eu não... Eu não utilizei, como falei pra vocês, a... Esse... O meu aluno, quando ele fez esse relato de TCC, na clínica do Dr. Marlon, Marlon, ele fez... Ele chegou a fazer nessa égua, ela tinha uma lesão na face, um granuloma na face, quando ela fez... Fez o Auxí, dava pra ver, quando fez o chapatológico, confirmou. E ele fez a anfotelicina B, é... Fez deligamento cirúrgico, e a lesão só avançava, só avançava, só avançava. Ele só conseguiu controlar com outros medicamentos. A anfotelicina B ajudou, mas não foi tão efetiva, assim, pra esse caso. Né? Não sei se eu consegui sanar a dúvida do meu amigo, mas se não, a gente conversa mais no final. E aqui é o outro trabalho dela, né? Sobre... Sobre o uso da anfotelicina B em perfusão. O USA teve bons resultados, mas como eu tô dizendo a você, teve um componente de debridamento, isso... Ela foi uma da... Foi... Acho que foi a dissertação dela de mestrado. Tá disponível na internet também, você pode ver, ela tem as fotos da perfusão, tem a foto dela fazendo a catalisação cirúrgica, então você vê que a ferida também passa por algum outro processo. E aí, essa... Essa revisão um pouquinho mais recente, né? Um pouquinho, pra dizer, desse ano, com vários testes de sucessibilidade do... Contra o pítio, né? Isso, todos os testes in vitro, mostrando... Esse trabalho tem uma lista de drogas para o uso contra a pitiose, né? E, especificamente, eles falam, eles comentam de um caso humano que eles trataram, né? Eles conseguiram reverter com o uso do intraconazol e da terbina fina, né? Mas a real... A maioria dos trabalhos só fala do uso desses medicamentos in vitro, então a gente já viu, né? De algumas outras doenças que in vitro tudo funciona muito bem, né? Mas quando parque para o micro-organismo vivo, mas é um trabalho para a gente ter uma noção de coisas que podem ser utilizadas ou não para a pitiose. Depois, se alguém tiver interesse de dar uma lida, pode falar comigo que eu repasso não só esse, como outros trabalhos também. Uma outra etapa do tratamento, não sei se vocês já conhecem, se já ouviram falar, é a imunoterapia, o pessoal da Embrapa do Rio Grande do Sul junto com o pessoal da Federal do Rio Grande do Sul desenvolveram esse imunoterápico, né? Que é o fungo leofilizado, que eles batizaram de pituvac, que nesse trabalho aqui, um dos trabalhos eles fizeram uso e tiveram resultado, né? Para a pitiose, só que a gente a gente já sabe, o trabalho já mostra que ela é eficaz, é um tratamento eficaz, mas para os casos iniciais da doença. E ela é mais eficaz ainda quando você faz algum tipo de excérise, ou seja, você faz a pitum e ainda faz a cirurgia. E ele tem como intervalo de aplicação, né? A cada 14 dias, normalmente de 3 a 5 aplicações, e que podem causar reações adversas muito graves, abscesso, dor, inflamação, podem ser provocados. Eu nunca fiz uso da... Eu nunca fiz uso da pituvac, mas eu tenho a relação seguinte, eu tenho uma colega que já fez uso a campo, gostou, deu efeito, e aqui no hospital o técnico que trabalha comigo, o Rui, fez em um cavalo, deu uma mega reação, mega abscesso, ele tem pavo, né? Então assim, eu particularmente, Isabela, nunca fiz utilização, mas quem tiver interesse, o medicamento eles mandam, inclusive pelo correio, para quem queira fazer. Não é um preventivo, tá? Você não faz e o cavalo vai ficar imune a não ter pitiva. É para os animais que já estão doentes, né? Tanto que a gente não pode chamar isso nem de vacina, é mais um imunoterápico, porque ele vai mexer, modular ali o processo inflamatório, né? A reação de células inflamatórias ali. Mas é uma alternativa clínica para o tratamento, tá? Outra opção de tratamento que vem auxiliando, principalmente para mim, aqui no tratamento, é a combinação, existe o uso só do corticoide, né? No caso, é a triacinolona, que a gente mais utiliza, e a triacinolona associada com iodeto de potássio, né? Normalmente é o que a gente tem utilizado nesse animal, particularmente, a gente fez, né? Uma lesão de abdômen e aqui como ficou. E aí, como é que eu tenho trabalhado esses tratamentos? Eu tenho, a partir dos trabalhos do professor Cardona, que é um cara que tem mais de 400 casos, já de atendimento, mais de 400 casos de epitose, a gente viu alguns protocolos de tratamento, e hoje aqui no Brasil, o professor Domingos, lá na CDP, também utiliza muito, inclusive sai um trabalho dele recente, na Mais Equina. São duas modalidades, né? Você pode fazer, o professor Cardona, ele utiliza só a triacinolona no tratamento. Eu normalmente tenho utilizado a triacinolona junto com iodeto de potássio, os últimos casos que eu atendi. e quando o hospital parou, né, a gente parou de receber muitos atendimentos, eu vou começar a fazer só o uso da triacinolona em dois sistemas de tratamento, duas doses, 25 miligramas ou 50 miligramas por animal. O que é que vai, o que é que vai diferenciar aí? O meu intervalo, se eu faço uma dose alta, eu faço com intervalo de 15 dias, 3 a 4 aplicações a cada 15 dias. Se eu faço uma dose mais baixa, eu faço a cada 7 dias. Às vezes, o que vai me definir isso aí vai ser o tamanho, o peso do cavalo, que eu tenho utilizado muito uma dose de 50 miligramas, né? Qual é a problemática, as problemáticas desse tratamento? Animais preens, né? A gente sabe que o uso de corticóide em excesso pode provocar laminite, né? Então, tem essa problemática. E, associado a isso, eu ainda uso 10 gramas do iodeto e potássio humano manipular e faço por aí de 15 a 20 dias junto com esse tratamento de triacinolona e também o tratamento da ferida, né? dos TFs. Essas aqui são os últimos resultados que a gente tem. A triacinolona mais o iodeto, né? O cavalo chegou, essa égua chegou com essa ferida, essa mesma, essa clássica descrição, ela tinha feito de tudo, você vê que tinha fístula, a ferida chegou muito suja e aí foi, entrou nesse tratamento e foi fechando e até voltando a crescer pelo. Aqui também, esse cavalo já era um paciente reincidivante, né? Ele tinha tido pitiose, a gente tinha feito só com a triacinolona o tratamento com ele e ele voltou a reincidivar. É importante que vocês avaliem bem essas feridas porque aqui você acha que não tem câncre, não tem fístula, só que quando você começa a tricotomizar, levantar as cascas de ferida, você vê muita lesão, muito câncre aqui embaixo. Também foi meus últimos pacientes, mesmo tratamento, fiz triacinolona com iodeto e potássio também. nele. E aqui foi a minha amiga Andressa, aquela potra que estava lá e como depois da triacinolona com iodeto, como a ferida foi ficando. O uso da triacinolona realmente é impressionante. A gente ainda não sabe, não se tem um real motivo, dizer o mecanismo de ação só dela sobre isso, mas a gente sabe que tem muita efetividade. O tratamento do professor Cardona é justamente nisso, só nisso. Então, esse foi o trabalho, o primeiro trabalho dele que ele fez com o uso da triacinolona, um trabalho bem legal. Aqui também um trabalho da professora Paula, da UEMF, professora de cirurgia, também junto com o da triacinolona, junto com o iodeto de potássio. E que nos deram base para instituir esse tratamento na clínica. Então, hoje, aqui em Areia, eu não tenho mais encaminhados pacientes de pitiose para a cirurgia. A gente tem tentado trabalhar na clínica. O impercebível que a gente tem hoje é o iodeto, que acaba saindo um pouco caro. Muitos proprietários não têm condição de manipular. E aí a gente fica na dependência só da triacinolona. E, óbvio, manejo sempre da ferida, limpeza, tricotomia. Eu costumo, dependendo do grau de infecção, eu entro com antibiótico, terapia sistêmica, faço três, quatro aplicações, penicilina, normalmente. Mantenho a ferida coberta, faço curativo, limpeza, para manter o ambiente da ferida sempre limpo. Se o animal está em ambiente para lá, ótimo, vai ter assistência. Se tiver a campo, a gente prescreve isso para o proprietário. Tem uma pomadinha que eu comecei a usar da ceva, equiderme, que eu gostei muito. Eu usei particularmente nesses dois pacientes. Uma pomada que eu gostei bastante, ela tem, se eu não me engano, ela tem nealmicina. Foi uma pomada que eu gostei. Mas pode ser outra pomada, eu aguento. Enfim, outras coisas que tem. Então, da pitiose, ela é mais ou menos isso. Eu não sei se Cláudia tem alguma outra pergunta sobre pitiose, antes que a gente passe para outro tema. A professora tem comentários. O professor comentou que a trecinolona é a melhor coisa da vez. O professor Domingos, lá da Bahia, comentou que tem casos refratórios. O professor Domingos falou que, nesse caso refratórios da trecinolona, o professor Cardona tem indicado a associação com a TBS, como a claritromicina. tem sido muito boa. Mas eu não utilizei ainda, ainda não utilizei ainda a claritromicina. Mas eu lembro que o professor Cardona na palestra que eu assisti dele, ele falou também. O David falou mais um, nesses casos de infecção na face, é por moscas? Não, normalmente a face, o cavalo ele bebe, ele baixa a cabeça para beber água e tem uma lesãozinha na pele, às vezes corta da cabeçada e os óculos penetram. Por isso mesmo. Mas, o professor Domingos tem, saiu o trabalho dele agora na Mazequina, tem muito amigo do professor Cardona e realmente sim, quando a gente faz, quem é da cirurgia vai sempre querer cirurgia. Mas quando a gente faz, a gente, assim, os casos que eu tenho feito, eu tenho tido resultados muito bons. Então, ainda tenho, estou fazendo bastante, graças a Deus, não sei se o professor Domingos ou o professor Pierre teve algum problema com laminite, com alguma coisa, eu, graças a Deus, não tive nenhum problema relacionado a isso, mas os animais, acho que antes do hospital fechar em areia, a gente pegou três casos no mês de março desse ano. e todos os três evoluíram muito bem com a triacinalona e o iodê, mas eu quero trabalhar só, quero ver se eu consigo fazer só a triacinalona. Posso passar, Cláudio, ou alguém mais? O professor, o professor aqui fez, repartiu, falou para o professor Domingos, pode ser que a senhora tenha visto também, ele falou, você usarmos outro macrolídeo, como azitromicina, tem relatos? A senhora tem algum? Não, eu nunca utilizei, nunca utilizei azitromicina, para efeito contra, contra a piteosa. Não, eu acho que nesse trabalho de 2020, talvez ele fale, dentre os que estavam lá nos testes, ele fale, ele fala, mas de ver algum caso que fez o uso, um relato de caso também não vi. Certo, o professor Domingos falou que não teve problemas com laminite, mas é importante estar alerta nos animais com fenotipo de síndrome metabólica. Isso, é, tem que estar sempre ligado nisso. O que eu, não sei se o professor Domingos, o professor Pierre, qual a experiência deles com, com a ozonioterapia, a pouca experiência que eu tenho de outros colegas que relatam, eu tive um colega que ele pegou uma égua que estava preenha e ele não, ele não queria operar naquele momento e também não queria perder o animal para a piteosa. E ele queria, não queria fazer o tratamento clínico. E ele quis tentar fazer o ozônio para ver se ele conseguia reverter o quadro, né? Ele não, não conseguiu, né, para, para a doença em si, mas ele, aí acabou operando a égua e acabou que ele fez o ozônio para, para o pós-operatório e aí realmente ficou muito bom. Então, eu não sei até que ponto o ozônio combata o homiceto, né? Eu acredito que para o processo infeccioso que se instala muitas vezes nessas feridas, eu acredito que o ozônio funcione bastante, então ele dá uma ajudada muito nessas condições, até na melhora da própria imunidade do cavalo, eu acredito que ajude muito nesse sentido. Agora, eu não sei até que ponto ele realmente trate a piteose ou sei lá, melhora a imunidade e essa imunidade é que o animal consegue melhorar o quadro, né? E como eu também não tenho, então não tenho como usar. Vou passar para a frente, tá, Cláudio? Se alguém tiver mais alguma dúvida. Professor Pierre, quer dar alguma palavra? Não, parabéns aí, acho que essa discussão é válida, é importante a gente não achar que existem tratamentos milagrosos, assim, a questão do ozônio, existe um, existe um, existe alguns trabalhos no vidro que o ozônio o ozônio realmente diminuiu a produção, né, dos homicídios. Eu também não penso no ozônio como milagroso em relação a tirar a piteose, a gente teria a usar só ele na piteose, a gente usa pós, né, normalmente usa pós, mas assim, a gente tem algumas experiências de pós-debridamento, de aumentar doses, a gente, quanto maior a dose, né, do gás que está indo, efetivamente, teoricamente, você tem mais efetividade na morte do homicídio, na morte dos cânceres, mas assim, isso, eu acho que a gente teria que ter outro estudo. A grande questão é que quando a gente está trabalhando com piteose, a gente quer resolver o problema, né, não dá para a gente ficar, daí a gente, na verdade, tenta, agrega tratamentos que fazem com que a fidedignidade científica às vezes não fique aquela beleza em termos de vocês fazerem um relato, né, foi isso, mas a gente usa em todos os animais, tanto com piteose quanto com abroneumose, o ozônio faz parte do nosso cabedal, porque a gente tem, né, não estou dizendo que ele é milagroso, mas ele ajuda bastante. Com certeza, professor. Na aceleração da cicatrização, principalmente. É, com certeza, é, eu acho que a gente tem, quando, quando vocês forem estar no campo, forem receber no nosso estado de vocês, infelizmente o proprietário, ele quer que você resolva o problema, né, então às vezes a gente está ali para resolver o problema dele, é, a gente faz, usa aquilo, usa outra coisa, às vezes a gente atropela até o nosso próprio conhecimento, mas é uma ferramenta importante, eu acho que é uma coisa interessante, é, eu acho que cada vez mais a gente precisa saber como utilizar as ferramentas que a gente tem, para utilizá-las bem no momento certo, na hora certa, para que a gente não acabe com a técnica, não, não endeuse um medicamento, né, tudo faz parte da sua, da sua rotina, né, esse, esse caso que esse meu aluno me mandou semana passada do Maranhão, ele disse, olha, professora, eu não sabia que você fazia, tentava algum tratamento clínico, que todos que eu pego, eu tento fazer cirurgia, né, é a rotina dele, é o que ele tem, o que está dando certo para ele, então ele está super de boa. Então, a outra doença que é co-irmã, que são muito parecidas, no diagnóstico diferencial, são a, é a abronemose, é a forma, principalmente a forma, é a forma cutânea da abronemose, né, ela é uma doença também que acomete todos os equídeos, que também não tem pré-dispolição para o sexo, raça ou idade, e que também é uma uma doença também de, bastante distribuída de climas tropicais, subtropicais, né, que também tem uns sinônimos muito parecidos com a abronemose, ferida da moda, ferida da verão, esponja, né, é uma doença que eu costumo dizer, uma lesão, que também tem essa característica, é uma ferida que também não cicatriza, né, que não fecha, ela nada mais é do que um parasita, né, é um nematóide, na verdade, são três tipos, né, muscai, microstoma e megastoma, nessas sequências de foto, e que tem a origem, né, o abronema, ele tá, ele é um verbo do estômago do cavalo, e que quando a gente observa essa manifestação fora do estômago, ele é uma forma errante ou, é, de se alojar esse micro-organismo. Então, eu costumo dizer que a abronemose, ela é, ela é diferente da piteose, quando você tem um cavalo que tá com a abronemose, a gente precisa investigar todos aqueles outros animais que estão ali ao redor, né, saber se a verbo de fugação deles está em dia, como é que tá o manejo sanitário, pra isso. E a, a piteose, normalmente, ela é uma doença que vai acometer aquele animal específico, né, aquele animal, um único animal naquela propriedade. Então, ela é uma doença que tem um hospedeiro intermediário e é isso, isso torna ela um pouco interessante, porque dentro desse ciclo da abronemose, o papel das moscas, elas, elas acabam sendo muito interessantes e é um fato ambiental mais difícil de ser controlado, né, a mosca doméstica, a mosca de chifre, a mosca de estado, então, elas passam nesse, nesse sentido e ela tem como ciclo o seguinte, normal, né, cavalo tem a abronemose e chama, defecou, lá, e nesse momento, né, também o cavalo tem essa possibilidade de ter alguma lesão de pele, alguma lesão em região prepucial, essas regiões mucocutâneas, como, por exemplo, canto medial do olho, lábio, né, nesse momento, essas moscas pegam essas larvas e depositam nessas áreas e aí começa nesses locais a crescer um tecido de granulação exuberante, né, na verdade, o parasita, ele vai morrer ali porque não é o local de desenvolvimento dele e ele vai começar a ter uma proliferação de células inflamatórias e esse tecido começa a crescer, essa ferida começa a crescer, a crescer, a crescer, e não cicatriza, o proprietário também utiliza várias coisas no medicamento e essa ferida não cicatriza. Então, é muito importante a gente avaliar para essas doenças essas condições epidemiológicas, como o animal vive, se eles estão venifugados, qual é o destino das fezes que são dadas, para que a gente possa entender, principalmente para vocês que vão estar na condição de campo, que não vão ter acesso à parte laboratorial. Então, também na abronemose, a gente tem as áreas de membro como as mais afetadas e a porção ventral do abdômen, mas a gente pode ter canto medial de olho, lábios, cernelha, face, processo uretral, afetando pênis, alterações de ducto naso lacrimal, isso aqui é uma foto de um colega, os quatro, aqui não deu para aparecer o outro membro, mas os quatro membros estavam afetados. prestem um pouquinho atenção nessas feridas da abronemose, que elas têm um pouquinho de diferença nesse sentido, ela não forma aqueles canais fichulosos, ela não vai estar tão cero, sanguinolenta, ela vai estar um pouquinho mais organizada do que as feridas provocadas pela piteoma. E clássico, essas lesões de canto medial de olho, às vezes, se você chegar mais próximo, você vê que tem mosca ali, às vezes, você vê os pontinhos esbranquiçados aqui também no canto medial do olho. E aí a gente tem um problema muitas vezes, e às vezes a lesão aqui no olho, ou a presença dessa mosca aqui no próximo do olho, o cavalo pode ter aqui uma ceratite, uma ceradicórnia, né, sendo já provocado em consequência, além do, de alteração de ducto do naso lacrimal. Ó, essas moscas ao redor do olho, aqui na comissura labial. E essas tipos de imagens, não são fotos minhas, são fotos que eu vi na internet. Quando eu vi, eu pensei que tinha sido até coisa de maus tratos, jurava que era. Mas aí a gente vai olhar por um outro ângulo, aqui a lesão, no canto medial do olho, né, bem feio. Aqui foi uma paciente na época que eu atendi aqui em Mossoró, esse cavalo teve uma conjuntivite séria que já com oceira de córneis pôtrea, ele tinha lesão. Vocês estão vendo isso aqui, eram baias que eram criados outros cavalos. Aqui nessa época eu tive, acho que com esse paciente, foram cinco pacientes de abronemos. Eles pegavam as fezes dessas baias e jogavam aqui do lado. E estavam juntando mosca, na época que estava tendo muita, muita, aqui a gente chama de cajarana, cajarra. tinha muito pé disso, então juntava muita mosca. E os cavalos começaram a apresentar esses quadros de abonemônio. Então nesse ponto ele apresentou lesão no prepúcio, né, ele tinha também no boleto e essa lesão de olho. Aqui, ó, um ex-aluno mandou pra mim um caso também, se vocês observarem aqui as lesões em membro, né, ferida mais seca e aqui na região de face. Esse cavalo estava com problema sério de obstrução de ducto naso lacrimal. Inclusive, eu recomendei que ele trouxesse o cavalo pra areia pra gente fazer uma radiografia contrastada. Ó como estava o olho, parece que jogou terra no olho. E são lesões também comuns, esse trabalho, ele traz aqui alguns casos de alterações perioculares, que são casos muitas vezes até mais difíceis de serem resolvidos, a gente vai precisar às vezes de uma radiografia, de um tratamento um pouco mais demorado. Então, assim como a pitiose, a base também aqui da bronimose, a base de tudo vai ser o seu diagnóstico. Volto a dizer, os exames complementares aqui ajudam muito, mas você precisa estar com histórico em dia, sinais clínicos, palpar a lesão, investigar a lesão, né? Se você tiver condições, mandar esse material pra o laboratório, fazer um raspado, uma biópsia. Pode tentar fazer OPG, mas aí você precisa de uma técnica um pouquinho diferente, porque os ovos são muito pequenos, então ele não pega na técnica convencional. E o exame de PCR, aqui está patológico mostrando as alterações, aqui a gente sempre manda para extra patológico, né? E também faz diagnóstico diferencial, pitiose, carcinoma, tecido de granulação exuberante. Se você não tem condições, avalie sempre a epidemiologia, pergunta se o cavalo está vendo fugado, se mais de um animal está daquele jeito, veja como está o manejo na SES, porque volto a dizer, né? Que também são alterações, né? São encontradas. Volto a dizer, o seu tratamento vai depender do seu diagnóstico, né? Então, como na pitiose, clínico e cirúrgico se completam, posso fazer tratamento clínico, posso fazer tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico vai ser limitado para mim também pelas regiões, né? Como é que você vai arrancar aquela face toda do cavalo, como é que você vai arrancar o membro todo do cavalo, né? Então, fica mais limitado. Posso também, também é um tecido se você for fazer a campo, também sangra bastante, então precisa de hemostasia, tá? Tem que ter muito cuidado também. E aí, quanto ao tratamento sistêmico, a gente tem o uso de vermífagos, o uso do corticoide, o uso também do dimetilsofox, a ozonioterapia, a antibiótico-terapia. Na bronimose, especificamente, eu vi um trabalho que era feito auto-hemoterapia com sangue ozonizado. Não sei se o professor Pierre, o professor Domingos já fizeram alguma coisa nesse sentido com sangue. No caso dos vermífagos, que a gente realmente mais utiliza são as avermectinas, a tão falada e famosa ivermectina, a moxidectina. Eu uso um pouquinho diferente. O professor Cardona, ele tem falado para os casos de abronimose, ele tem feito ivermectina, ele faz a triacinolona, se eu não me engano, o professor Domingos me correu se eu estiver errado, ele faz a triacinolona antes, para ajudar a dar uma imunoestimulada, para depois fazer o tratamento com ivermectina. sistema. Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, o professor Cardona faz com a aplicação dela intramuscular. Normalmente, eu tenho feito pasta, oral mesmo, só que eu tenho feito um pouquinho diferente, eu tenho feito a cada, eu diminui um pouco meus intervalos, eu faço a cada sete dias uma aplicação oral. Já utilizei ivermectina muscular, hoje eu não tenho utilizado mais. e junto com a professora daqui de parasitologia, a gente, no último caso que a gente atendeu, a gente, a gente fez uma discussão, né, sobre isso na residência, e a gente fez o uso da ivermectina injetável via oral. E o cavalo deu uma melhorada bastante. O uso dos corticóides, triacinolona, própria dexametasona, eu uso muito dexametasona, eu já usei muito dexametasona. Também, me ajudou bastante. Normalmente, eu utilizo DMCO, que eu nunca utilizei, foi o ozono. E faço também tratamento com antibiótico, terapia sistêmica, principalmente nessas lesões que você tem um cavalo com infecção bacteriana secundária. E o tópico, né, eu sigo aquela velha e boa fórmula do grande professor Armin, né, que está lá no livro do professor Armin, hoje eu só não utilizo a nitrofurasona como base, porque, eu não sei, professor Pierre, professor Domingos, mas eu não consigo mais comprar a nitrofurasona, os caras não conseguem mais, eu usava muito isso na graduação. Mas o professor Armin tem uma formulazinha muito boa, com o uso de DMCO, com o dexa e com o triclofone, que é aquele, o pozinho, a gente utilizava muito o dabai, né, o negovão, e a gente faz uma papinha e aplica nos locais que tem a lesão, né, essa é a pomada que eu falei pra vocês da ceva, eu gostei muito dessa pomada, e fazemos o manejo da ferida. No caso desses pacientes que tem essa lesão ocular, a gente tem que ficar atento pra um diagnóstico de úlcera de córnea, e aí se a gente vai precisar fazer um tratamento pra úlcera de córnea, que é uma complicação que pode acontecer nesses casos periocularos. Como, aqui foi, Deus é muito bom pra mim, semana passada um colega, esse médico veterinário daqui de do Ceará, me mandou esse caso, essas fotos desse paciente dele, com essas lesões, ó, aqui, no lado do outro da face, tinha aqui, ó, na garupa e no membro, e ele fez tratamento pra abronemosa, ele não chegou a fazer estopatológico, e hoje o animal, graças a Deus, se encontra com as feridas já recuperadas, né, e mandou-se esse sorte semana passada também. E aqui na abronemosa, a gente vai precisar de um controle, né, Oi, pode ficar à vontade. Professora, o professor Domingos falou que continua a usar essa formação, só que com a pomada base de cloroxidin, ao invés da nitrofurasão. Isso, isso, professor, eu também uso a outra, normalmente eu uso a que eu tiver no hospital, se eu tiver a lantol, se eu tiver um buente, eu uso, eu gostei muito dessa, dessa da equiderme, que ela já até, acho que a equiderme, ela já até vem com dex. Não uso mais a nitrofurasão, mas era uma formada que eu gostava muito quando eu era aluno. Então, como controle, gente, vocês vão precisar sempre estar aí trabalhando com a prevenção, vermifugar, higienizar os locais, dar destino adequado a essas fezes, manter os animais vermifugados, prevenir as moscas, utilizar inseticidas, tratar feridas ou escoriações, para que a gente possa prevenir o aparecimento desses casos. Eu lembro muito bem que quando eu peguei esse, não é aras, era, a gente chama aqui em Mossoró de hotéis, que eles ficam cavalo, eu tive que sentar com o gerente, falar, explicar tudinho, que a gente tinha que vermifugar todo mundo, estava todo mundo, tinha muitos animais doentes, tem que fazer todo esse trabalho ambiental, que às vezes a gente acha que não, a gente trata o animal, tem que tratar os donos também, tem que tratar o conjunto, para que a gente possa, inclusive, outros não venham a adoecer. Particularmente, quando eu já fiz outras palestras falando disso, o pessoal aqui do Ceará fala muito que aqui no Ceará eles têm muito mais casos de abronemose do que de piteose. A minha experiência no Rio Grande do Norte também é mais abronemose do que piteose. Quando eu fui para o Piauí era o contrário, era mais piteose do que abronemose. Aqui na Paraíba do mesmo jeito, eu tenho mais piteose do que abronemose. Eu não sei o professor Domingos lá na Bahia, aí o professor Pierre aí em Alagoas, mas hoje a minha realidade é mais, tipo assim, eu pego 10 casos de piteose para pegar um abronemose. Então, acho que era isso, acho que eu tinha esse videozinho, né, esse paciente aqui. Até a gente depois viu no grupo aqui dos hipiatras, eu achei bem interessante esse caso, esse animal, com essas lesões. Quando foi feita a investigação, foi encontrado realmente os cancrezinhos e aí foi caracterizado a piteose. então, para mim, a piteose é uma doença de, é uma das coisas que eu primeiro penso em problema de pele, principalmente se tiver essas características dessas lesões, né, principalmente os últimos pacientes que eu peguei sem apresentar os cancres tão efetivos, né, eu lembro dessa do boleto que eu peguei, a gente fez o histopatológico, não fez o histopatológico profundo, mandou, não deu. Quando deu um mês, a paciente voltou de novo para a clínica, já com o boleto altamente é demaciado, parecendo aquele caso que eu mostrei do veterinário, e quando a gente, eu digo, não, agora a gente vai aprofundar essa biópsia, e quando a residente entrou com a pinça, ela sentiu os cancres, parecia areia, não era nem cancres tão efetivos. e era isso, eu queria agradecer, né, aqui são algumas, algumas das pessoas que eu admiro muito, que eu tive o prazer de conhecer, alguns eu sou amiga, como é o caso do professor Pierre, já me recebeu várias vezes aí em Alagoas, e que eu tenho uma admiração muito grande, sou muito fã dele, muito, e algumas outras pessoas, então, a gente sempre brinca que o sucesso exige mais, né, sobre isso, fica aqui à disposição para a gente conversar, queria agradecer a oportunidade do professor, do grupo, no feriado, a gente está aqui discutindo, tem muita coisa ainda para para descobrir, para falar sobre piteose e abronema, são dois juízes muito comuns, então, muito obrigado quem estava aí assistindo, principalmente a presença do professor Domingos e do professor Pierre. Professor, nós que agradecemos, a palestra foi, para mim foi incrível, acho que para, não só para a galera, para o pessoal do grupo, mas como, como os, como as pessoas, tanto que a senhora divulgou, quanto a gente do grupo, tem sido um aprendizado, um aprendizado muito boa. O professor Domingos está falando aqui que o grande problema que tem observado na abronemose são os tratamentos feitos sem a confirmação diagnóstica laboratorial. Já teve, já teve casos de fibrosarcoma, fibroma, mastocitoma, CCE, que foram encaminhados para ele como abronemose. Nossau de olho. Isso, isso, professor falou de uma coisa muito interessante, eu tenho o privilégio, né, de ter um laboratório de patologia muito eficaz, então, tudo que eu pego, eu mando para a biópsia, então, assim, eu já trato uma coisa que é conhecida, eu sei a dificuldade que é de quem vai atender a campo, mas hoje, hoje a gente tem uma quantidade de curso, de laboratório, de universidades, muito maior do que se tinha antes, então, faça um aponte com um professor da universidade, de um laboratório, e tente trabalhar com o diagnóstico. Você perde, você ganha tempo, você faz com que o proprietário, assim, o animal sofra menos, você gaste, o proprietário gaste menos com o diagnóstico e você consegue ter maior efetividade na reparação, porque se você trata uma coisa, você trata uma coisa que você não conhece, só que quando você conhece o que você vai tratar, você pode, inclusive, dizer ao proprietário, ou faz isso ou o animal não vai melhorar, né, então, eu sempre vou bater, é uma coisa que eu, eu defendo muito na veterinária, hoje, é a gente trabalhar com o diagnóstico, tentar fechar os diagnósticos, né, não jogar todo tipo de medicamento e depois pensar o que é que o animal tem, então, acho que a gente consegue, né, a gente, aqui o professor recebe muita, o professor de patologia recebe muita coisa de veterinário de campo para que a gente faça o tratamento mais efetivo. Tem sim, né, a piteose, como o professor Domingos falou, a piteose tem essa questão de ter o câncer, então, já fica um pouco mais fácil, mas muita gente peca na abronemose justamente por isso, porque são outras coisas e as pessoas até ficam tratando para a abronemose. Ele reforça que a abronemose e a piteose são muito comuns, mas não são as únicas doenças de pele dos equinos. Exatamente. Confirmação laboratorial. Ele agradeceu, ele parabenizou pela palestra, professora, e... Obrigada, professor Domingos. É, o professor falou de uma coisa muito, eu sempre reforço que os problemas de pele, eles são macroscopicamente muito parecidos, a gente às vezes quer, olha no olho, não dá, não dá. Eu tenho fé que cavalo vai chegar igual a pequenos, a gente vai ter mais especificação de alguns tratamentos para que a gente possa, de alguns diagnósticos para que a gente possa fazer tratamento efetivo. Eu só tenho a agradecer que estou disponível, se alguém precisar de algum trabalho, alguma coisa, pode ficar à vontade. Obrigado, professor. Os comentários aqui são de agradecimento e parabenização pela palestra. E espero que a senhora aceite mais um convite daqui a um tempo para falar de mais alguma doença, alguma coisa sobre o Zé Pinto. Está uma ótima. Zé Pinto, que a senhora goste tanto do... Professor Pierre que manda. Só agradecer, viu, Isabela, agradecer aos meninos também que tocam sozinho aí, a gente está numa demanda laboral meio pesada e os meninos têm assumido com êxito toda a liderança aí das nossas segundas e piatras. Então, agradecer a eles e você, porque realmente, feriadão, a gente está aqui quase nove da noite, acho que esse é o propósito, de estar batendo papo. E, principalmente, o que eu acho importante da nossa conversa é a gente não criar situações miraculosas, né, que a gente realmente, as dificuldades acontecem, cada caso é um caso, o indivíduo, a individualidade, ela tem que ser considerada nos tratamentos clínicos e a gente está... Você falou agora a questão do diagnóstico e é uma coisa interessante, né, porque, às vezes, o cavalo tem mais de uma lesão, ele pode ter duas ou três lesões e as lesões não necessariamente é só a pitiose ou é só a brunemose, ele pode ter uma neoplasia dermatológica e num lugar e no outro ter pitiose. Então, o diagnóstico é tudo. E daí, a gente está com um caso aqui que a gente teve um... Fez o estudo antigo que era a brunemose, está com o cavalo de novo na clínica e, quem sabe, daí você vê, porque, na verdade, ele teve a brunema, foi confirmado, a gente demorou para tratar, já era um caso de Pernambuco que o pessoal não conseguia tratar há mais de 80, 90 dias e o cavalo veio para cá e agora ele voltou com uma lesão em outro lugar. A gente... E daí você vê como que a coisa é mecânica, não fizemos o estudo patológico de novo, pode ser, por mais... Porque o cavalo tinha uma lesão bem característica. Então, essa questão até da questão diagnóstica, mesmo a gente, por causa da pandemia dos laboratórios não está... Estou falando de um caso que aconteceu dentro, que está dentro do grupo hoje e que a gente teria que realmente melhorar esse diagnóstico na questão principalmente do estudo patológico, apesar que nós não mexemos nele cirurgicamente ainda. Mas, assim, isso é muito importante, né? A gente tentar conciliar, né? Da melhor maneira possível, a gente trata ainda muitos animais sem diagnóstico. Isso aí é uma realidade no Brasil e, de repente, também a gente tem que mudar isso. Obviamente, a gente tem que resolver... Eu sempre falo que a grande diferença da academia e da vida real é que, na vida real, você tem que resolver. É verdade. E na academia a gente vai tentando, vai fazendo as situações e por isso que eu gosto muito dessa coisa do resolver. Então, assim, por exemplo, estamos falando da claritromicina, quer dizer, claritromicina é um macromílio, por que a gente não usa azitromicina, que é muito mais fácil em termos de comprar? De encontrar. Então, quer dizer, são essas coisas que a gente vai tentando, que eu acho que a academia tem que fazer para facilitar a vida do clínico de campo. É, porque quando a gente está a campo, o cara só quer que você resolva o que você vai usar. Eu quero que resolva quanto vai custar, né? Então, a gente está muito preso, às vezes, num viés da academia e esquece que a vida real é um pouquinho diferente. Mas acontece isso mesmo. muito obrigado, Isabela. Foi ótima a palestra. Agradecer também ao Domingos aí, sempre com suas colocações, né? Eu que agradeço a vocês, né? Pela oportunidade. Também espero vê-los em breve. A gente se encontre aí, se Deus quiser, o mais rápido possível. E dizer que estou à disposição quando precisarem de novo. Ah, vocês vão ser usados de novo. Pode ficar tranquilo, que a gente vai convidar. Obrigadão, viu, Isabela? Agora com você, grande Claudião. Claudio, o que faz é? Claudio é o nosso avó. A vós do Brasil. Vai, Claudio. Vai, professor. Professor Domingos falou que estamos juntos. Boa noite. Nossa Senhora Aparecida nos abençoe. Amém. Amém. Quero agradecer a nossa de todos. Quero lembrar também que na próxima segunda teremos o nosso mestrado Adriano falando um pouco de princípios de podologia equina e principais efecções podais. E lembrar também que essa palestra vai ser publicada amanhã no nosso canal no YouTube. Para quem quiser rever, né? Estudar mais um pouco. A professora autorizou, não autorizou? Ah, sim. Pode publicar, professor. Já conversei com ela. Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado, professora, mais uma vez. Pela disponibilidade, pela palestra que foi muito boa. e é isso. Beijo, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Até mais. Beijo. Tchau, gente. Bom final de feriado. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.